A gente postou um vídeo algum tempo atrás respondendo os comentários de vocês nos vídeos e teve uma boa repercussão e tal. E, mano, vamos levar outro, né? Vocês pediram pra que a gente voltasse com esse vídeo, que a gente, né, comentasse os comentários de vocês. Então a gente vai tentar fazer isso com um pouco mais de frequência, não toda semana, né, pra não ficar assim, já ativo. A gente vai tentar trazer mais vezes e responder os comentários de vocês em vídeos pra gente conversar, pra vocês verem nossas reações, tá? Já adianta que eu tô bem enrolado, bem atrasado com os comentários. Nossa, eu tenho comentários de um mês atrás pra responder. Então já aproveita, adianta, meu filho. É, eu vou responder alguns aqui na medida que der. A gente vai tentar ser breve aqui, mas o nosso breve, às vezes, é sempre que eu tô respondendo nos comentários. Mas, bora lá! Começando aqui pelo vídeo da história da bruxaria, que eu ainda não respondi. Esse vídeo foi postado faz um tempo. Ele tem uma penca e um monte de textão. Eu falei pra ele, me se prepara pra chegar a história da bruxaria, que tem cada textão, meu filho. Tem cada textão, eu adoro, eu adoro. A Ana Almeida Costa respondeu. Muito bom! Conheci vocês tem pouco tempo, mas me surpreendo com a qualidade do conteúdo e com a abertura que vocês têm para vários temas. Bom, a questão da qualidade é uma coisa que eu sempre tenho reforçado com a Glau, que a gente sempre tá tentando investir e melhorar a qualidade de áudio, de imunação, de vídeo, de tudo aqui do canal. Isso daí é um ponto, né? Sobre a abertura que a gente dá para vários temas, não era assim no começo. Nem sempre eu li de tudo, nem sempre a Glaucia leu de tudo. Quando a Glaucia criou o canal, ela lia pouco livros meus. Eu lia, assim, um livro por mês, mas ainda assim era meio daquele jeito, né? E com o tempo a gente foi amadurecendo. A gente foi se abrindo para mais coisas, conhecendo mais coisas. Gostando, inclusive, né? Se interessando por... Outros gêneros, outros tipos de leitura. E isso não acontece apenas aqui na literatura. Acontece em adaptações. A Glaucia não tinha nem assistido o Dora, não assistia anime. Começou a assistir comigo. E é aquela troca de informação, troca de experiências e a gente tá como tá hoje. Verdade, a gente é bem assim propenso a conhecer coisas novas lá, né? Abrir a mente para tentar entender aquilo. E nem tudo que a gente acha, ah, não é legal, né? Mas eu já apaguei a língua muitas vezes, tá? Então... A gente reforça novamente aquela questão do potinho que a gente sorteia. É uma boa oportunidade para isso. Para a abertura para novos temas. Exatamente. No vídeo de livros um pouco estranhos e doidos, a Elicione comentou. Gente, o Clube da Luta é doidão mesmo. Vocês precisam ler Magnus Chase de Rick Jordan. Que coisa mais doida. Que livro de Magnus Chase? É uma capa bem colorida. Deus de Asgard. Deus de Asgard não é... Mitologia nórdica. Isso que eu ia falar do Thor. Ah, talvez eu possa gostar, porque eu acho que eu nunca li nada sobre a mitologia nórdica. Você nunca viu essa capa? Tô lembrada, deixa eu ver. É que as capas do Rick Jordan não é dos Passy Jackson, mas elas são tão parecidas. Aquela do livro da Pirâmide. Muito parecida. Mas eu nunca li nada da mitologia nórdica. Pode ser legal. E aí vai dar uma oportunidade? Quando eu tiver o livro. Quando eu vou comprar. Não é lista de prioridade, mas sabe um dia. Deio sim. A Juliana Campana comentou no vídeo de... Na tag do 50%. Ô Glau, você vai olhar spoiler e ainda olha errado? Gente, eu tenho uma frase que eu sempre falo com a Glau. A incompetência é uma coisa extraordinária. Eu sei. A incompetência é uma coisa extraordinária. Mas vamos lá, né? A Glau já foi bem competente em olhar spoiler e olhar errado. Não sei qual foi, mas eu sei que isso daí já aconteceu mais uma vez. Já sei do... Belo Desastre? Não, do Corcudo de Notre Dame. Como é que você pega spoiler errado, mano? Porque é o título dos capítulos. E eu falei, ah, então vai ser esse final. Mas foi nada a ver. Nada a ver aquele título. Na verdade tem a ver e não tem. Aí ela colocou assim, vou fazer indicações pro potinho do Mikael. Oba! A quinta citação, isso tá na minha lista. Vilão, eu já vi. Queria colocar na lista, mas eu acabo ficando sem tempo pra colocar na lista. Quanto que eu lembro de colocar, eu não coloco. Quanto que eu falo assim, vou colocar, eu também não coloco. Então, fica assim, né? O nome do vento. Esse livro é um livro problemático com a lista. Mas eu tô na esperança que algum dia sorteio e eu leio. Eu sei vários inscritos, né? Porque eu acho que tem umas 20 indicações num sorteio. Não sei o que acontece. Ela me indicou Suzane. Eu não sei o que se trata, mas... Eu acho que Suzane, esse deve ser o daquela... Matou os pais lá. Indico pra você, em Friend Gabriel. Uh! É, não tenho muita... É, não tenho muita vontade de ler esse que é Friend Gabriel. Porque apesar dele ser baseado na história lá do Dante, que ele escreveu, Não tenho muita vontade não, mas... Se ser sorteado, eu vou ler. Um olhar de amor e amor... Amores verdadeiros. Amores verdadeiros, isso mesmo. A Maria Fernanda Ribeira comentou num vídeo nosso de O Conde do Monte Cristo. Eu vou até aproveitar aqui com o Miquel pra nós fazermos essa retificação. Ela comentou assim, são 14 anos. Ele entra com 19 e sai com 33, quase 34. Acho que nós devemos ter confundido, eu comentei com o Miquel na época que ela comentou, com Os Miseráveis em que o... Jevau Jean. Em que ele fica 19 anos preso. É, eu não assisti o vídeo de novo, mas eu acho que eu falei merda. Acho que fiz coisa errada lá. Nós dois falamos, provavelmente foi isso. Ou a gente falou de uma forma e ficou subentendido de outra. Porque assim, passou pela edição da Glaucia, passou pela minha edição e a gente não percebeu. Que é um detalhe assim, não fica citando muitas vezes assim. O livro é quase me tanta cacetada de páginas e eu realmente esqueci esse negócio da idade. Mas estamos aqui nos certificando que provavelmente eu confundi com a Coisa dos Miseráveis. Porque pelo menos o Miquel leu quase um atrás do outro e a gente comentando, né? Acabou comendo bola. Sorry. Dormindo na ponte. Dormindo. Ah, veio um comentário interessante aqui porque na verdade vai ser uma oportunidade agora de falar sobre isso. Vlog maratona hashtag. A Larissa Brantes comentou. Eu amei. Não consegui participar, mano. Não consegui particular, mas eu acho que foi participar que ela quis dizer. Da maratona dessa vez. Continuem fazendo, por favor. Larissa, infelizmente eu ainda não divulguei, mas essa foi a última maratona que a gente fez. Pelo menos por enquanto, tá? Eu não estou mais tendo organizado nem maratona hashtag, nem maratona calha massa. Eu não consigo porque acaba me limitando em questão de tempo, de organização. Às vezes eu quero fazer alguma coisa e tem maratona marcada. Eu falei pra você que se você quiser continuar com o projeto, você pode continuar. Sozinha. Eu não quero. Ah, vai gravar os vlogs sozinha? Não, eu gravo com você, mas eu não quero mais essa sensibilidade. É, mas além disso eu vou ficar dois dias aqui lendo sozinha e você vai mexer o saco. Eu vou ler também, mas não diretamente me dedicando totalmente a essas maratonas. A gente tem feito isso nas últimas maratonas, não ficando o dia inteiro lendo. Sim, mas eu realmente acho que é hora de pegar, tocar pra frente e fazer outros projetos. Eu estou com outras ideias e vou fazer isso com a Glaucia, mas a maratona como a gente vem gavando, provavelmente a gente não vai fazer mais. Se eventualmente a gente der aquela louca e falar assim, ah, vamos fazer, podemos fazer, mas vai ser alguma coisa esporádica, infelizmente. No mesmo vídeo de booktag, eu dei o ler, o Marquinhos comentou o seguinte. Os Miseráveis, acho que vai completar três anos já que estou parado. Marquinhos, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa tua cara, tá? Você tinha o livro antes de mim, você já tinha começado a ler e ainda, na hora que eu fiz o projeto, você falou assim, ó, me avisa, né? Uh, meu celular caiu. Me avisa que aí eu continuo com você de onde você parou. Eu falei pra ele, ele não retomou, eu terminei o livro e ainda vem falar na maior cara lavada de que faz três anos que o livro está parado. Toma, Marquinhos. Eu estou falando isso porque ele é amigo nosso, tá? A gente tem, assim, entre aspas, um pouquinho mais de liberdade, tá? Espero que ele não se ofenda, é uma brincadeira, mas vamos, né? Vamos, Marquinhos, vamos. Vamos, Marquinhos. Vai, Glaucia, mais, mais, mais. Vamos, meu querido, né? Vamos terminar esse livro. Eu quero ver o circo pegar fogo. Então, Alisandra Carvalho comentou, vocês têm que gravar mais tag, sempre tem boas indicações. Vou indicar pro Potino Micael, entrevista com o Piro. O nome do vento de novo, vocês estão vendo, né? Não sei como é que vamos sortear esse livro aí, que tanta gente que indica. Guerra do Velho, já tem aqui. Então não li ainda. A morte de Kinkas Berro d'água. E a de Copa Glaucia, Daisy Jones in the Six. O chefão, para todos os garotos que já amei. Você já deu para todos os garotos que já amei, não deu? Não. Não, só primeiro? Sobre gravar mais tags, a gente até gostaria, a gente até quer gravar mais tags, mas eu também não quero deixar o canal muito saturado com tags. Então a gente tenta intercalar um vídeo de resenha, uma tag, um vídeo de resenha, um vídeo diferente, que seja um unboxing, algum livro... Seja o que for, ter um novo vídeo temático, indicações, enfim. Por exemplo, a gente falou esse dia sobre livros com fundos genéricos. Ou melhor, livros que não têm fundo genérico. Ou falando sobre autores e por aí vai. E depois a gente posta uma resenha. Então vamos lá. Do intervalo de uma tag até outra, seria no mínimo, resenha, vídeo diferente, resenha, tag. Três vídeos só. Três vídeos. E assim, eu ainda acho muito, eu considero que a gente posta muita tag. Porém, a gente sabe que é um dos vídeos que mais tem, assim, retenção de público e visualização. É que é um vídeo divertido, que a gente consegue ficar mais à vontade, consegue responder de forma mais divertida, né, espontânea. Quando eu comecei a gravar vídeos no SuperbookTube com a Glaucia, eu realmente não gostava de gravar tag, a Glaucia sabe, por vir assistir vídeo de resenha. Eu gosto de assistir tag, tanto assistir quanto gravar, acho legal. Então, às vezes a pergunta é legal, mas eu fico assim, ah... Mas essa até vai, o problema é que agora a gente tá começando a filtrar, porque algumas tags não... Batem com o conteúdo do canal, com o que a gente quer passar aqui. É, a gente respondeu uma esses tempos atrás, e eu senti que a tag não tava muito legal, a temática dela não ficou legal. Até os inscritos perceberam nas perguntas, então a gente vai começar a filtrar um pouco mais, né. A gente já tava filtrando, né, a gente gravou a tag um pouco vicioso, e a partir de agora a gente não vai gravar mais. Mas a gente gravou essa tag porque a gente já sido tagueado, tá? A gente respondeu, mas mesmo assim agora a gente tá filtrando, né, porque, infelizmente, vocês devem reparar que nem todas as perguntas ficam bem boladas, muitas perguntas são muito repetitivas. Tenta usar as tags pra poder falar sobre os livros, não somente pegar e dizer aqui, ah, o livro que você ainda não leu, ah, eu não li linda ainda. Esse daqui não é proposta das tags, tá? Porque se for pra mim pegar e fazer vídeo certo, eu nem tenho que gravar vídeo, eu não quero fazer esse tipo de vídeo, eu não quero fazer um vídeo vago, eu quero fazer vídeo com conteúdo. Ah, mas vai ter tag, não se preocupe, vocês tenham calma que continuaremos gravando tag. Na mesma frequência que vem até agora. Exatamente. A Verônica Ribeiro comentou no último vídeo de vlog da maratona, porque não vai ter mais, né? Último, maratona hashtag. Cláudio Micael, concordo que atrapalha um pouco o ritmo da leitura e muitas vezes até atenção aos detalhes quando a narrativa é no sentido tudo junto de tudo. Ou seja, quando o Micael comentou sobre o livro que ele estava lendo Compromisso, sobre o autor não seguir regras gramaticais e quem não está acostumado, né, às vezes sente um pouco de dificuldade na leitura até pegar o jeito. Então ela se referiu aí provavelmente. O pessoal falou bastante nesse vídeo sobre Saramango, né? Saramago? Saramago, caramba. É isso daí. Saramago. Eu tenho curiosidade em ler livros desse autor. Então, eu tenho curiosidade, mas devido a isso... Mas isso não é um problema. Ai, desanima, sabe? Desanima. Parece que o autor não sei. Eu acho que, assim, as regras têm que continuar porque a gente precisa de padronização. Mas, assim, de vez em quando você lê algo assim, não mais não. Mas eu já vi algumas pessoas postando páginas do livro, assim. Só de olhar para aquilo, parece que é tão cansativo. Igual, não sei se foi a Aya que me falou, que só tem vírgulas. Imagina você ler um texto de vírgulas, você nem respira. Cláudio Micael, concordo que atrapalha um pouco o ritmo da leitura e muitas vezes até a atenção, sabe? Já me dá falta de ar e só ter vírgulas. Não é verdade? Você tem que colocar menos sentimentos na sua leitura. Não, porque a gente lê com ponta e parou. Sentido tudo de junto. Parou. Aí você respira para começar o próximo. Tá bom, tá bom. Olha lá no comentário da menina aí, vai. Por favor. Gente, também tem o lugar das bagunças. Ótimo poder guardar tudo e fechar e vou lá. A bagunça some. Eu fazia isso no meu guarda-roupa, quando eu era mais jovem e não era casado ainda. Hoje é glauco que não deixa mais. Se eu pegar minhas roupas, tudo que surto, jogando guarda-roupa, ela me mata. A primeira gaveta dele das cuecas de mês, vocês não têm noção. Toda vez que eu passo roupa, eu abro aquela gaveta, ela tá assim, ó. Por quê? Em vez de ele pegar a primeira cueca de cima, ele quer a última de baixo. Aí ele puxa e bagunça todas de cima. Aí vai a trouxa aqui arrumar bonitinho. Não precisa arrumar, já falei. Colocou lá já era. Já era. Colocou lá já era. É semanal, porque olha, sério, porque mesmo quando tem um lugar, mas não dá pra fechar, fica parecendo bagunçado do mesmo jeito. É verdade, vamos por uma estante que, né, uma raca, alguma coisa que fica aberta, exposto. Por mais que tá lá, se tiver tudo amontoado. A gente sabe muito bem o que é isso. Sabe, a nossa outra casa, gente, era só por Deus. Abraços, péssimo. Andioca frita e calabresa, eu quero mandar pra CEDEX. Olha, eu tô num sério problema aqui, galera. Vamos fazer uma campanha aí, calabresa com o Mikael, porque a Glaucia não tá deixando eu comprar calabresa, somente. Eu fui no mercado ontem fazendo compra, gente. Eu fiquei assim, ó, passei com o carrinho olhando lá, um pacote com oito calabresa, né. E a Glaucia, não. Aí, não. Tira o outro da calabresa. Olha, eles vão pensar. Você não falou pra mim que você faz isso daí? Eu falei, Mikael, tira só. Tá muito os pacotes. Sabe aquele pacotão que você paga 50 reais? E daí? E daí? Que exagero! Eu não posso comprar calabresa quando eu comia aqui em casa? Então, gente... Ele falava tanto do meu irmão que só comia calabresa, ele tá igualzinho. Mas eu não como calabresa. Ultimamente você tá. Eu como calabresa com outras coisas. Eu vou fazer um chuchu gratinado? Calabresa, no fundo. Vou fazer mandioca? Pô, Glaucia. Você come mandioca, eu come mandioca com calabresa. Com tudo que você tá querendo pro calabresa hoje em dia. Gente, você já ganhou meu arrozinho com calabresa e bacon? Nossa, que uma delícia. Não posso fazer porque a Glaucia não gosta. Mas ele quer comer... Ele é enjoativo, muito calabresa. Como enjoativo? Eu não enjoei até hoje. Joativo é doce. Agora, deixa eu pegar um comentário aqui. Eu pego um comentário. Priscila Moura. Ela disse na Book Tag Hair. Eu amo escrever comentários em livros. Acho divertido para quando eu for reler ou emprestar para alguém. A gente também faz isso de vez em quando, né? Porque a gente não pretende repassar os livros, então beleza. Às vezes até alguns comentários um pouco constrangedores. Às vezes a Glaucia me dá uma caneta e fala comigo anotar. Eu não faço isso em todos os livros, mas eu faço. Eu gostaria que ele fizesse. Preguiça, né? Preguiça mesmo, preguiça. Eu gostaria. Eu acho tão legal ler e ver os comentários dele. Ainda mais que os comentários do Mikael. Você sabe quanto que é, né? Como que é meus comentários? Seus comentários são meio sarcásticos, tirando sarro. E como é livro meu, não liga. Mas enfim, a gente não pede isso. No vídeo de vlog de leitura do Belo Feneral. Eu vou ler o da Lidia, porque é o canal depois da leitura. Ela é uma das meninas que mais gosta da série dos Madocs. E todos os livros eu vim comentando com ela, né? E foi ela que me deu alguns spoilers do último livro. Mas eu não tô reclamando, porque eu gosto, tá? Eu não ligo pra spoiler. Já falei milhões de vezes nesse canal. Ela falou o seguinte. Não gostei de desfecho da série. Ela já tinha falado pra mim e eu entendo. Realmente é uma coisa que a autora fez, assim. Realmente foi golpe baixo. Eu fico que aquilo não aconteceu, tá? Mas os outros livros são bons. Meu livro preferido é Bela Distração. Nossa, ela sabe de qual irmão é qual livro. Eu não decorei. Eu nem lembro de qual deles que é. Eu sei que é ou do Thomas ou do Trenton, se eu não me engano. Todo casamento tem seus problemas. Mas se eles não estavam felizes, acho que era melhor separar mesmo. A autora mostrou a realidade, né? Que eu tinha comentado que um dos irmãos Madocs, infelizmente, tinha se separado no livro, tá? Não é spoiler, porque é no começo do livro. Mas continue a leitura. Fica uns três pontos aí. Eu quero ler. Anne, acho que você já está lendo pelo que vindo isso. Sim, estou lendo porque ele é de parceria. Eu era pra mim ter lido mês passado. Eu tô atrasada pra entregar essa resenha. Mikael, blogueirinho. Por que ele falou isso? Ah, porque você tava... Eu faço coisa de blogueirinho às vezes. É, isso faz uma zoeira. Queria ter esse sol no meu quarto. Ah, é? Mikael ficou reclamando. Quando eu fui abrir a porta ali, eu falei, eu vou gravar o vlog e abrir a porta. A cara disso. Gente, eu reclamei tanto, mas tanto quando eu fui editar essa resenha, que eu via o sol estourado, a iluminação da câmera estourada. Mas eu vi que tava. Pra vocês terem ideia, quando vocês pegaram o vídeo pronto, acabado lá, bonitinho, que chegou, tava bonito ainda, tava escuro. O arquivo bruto, ela se fundiu numa parede branca. Você entendeu? Mas eu achei um ângulo que me aparecesse. Mas eu tava encontrando um ângulo, eu tinha aberto a última parte do vlog, que tava andando pela casa, eu tava encontrando um ângulo. Pra quem viu, lembra, né? Duas coisas que eu reclamo quando eu vou editar vídeo. A gente cagou na iluminação, no áudio. Nossa, eu fico azedo. A autora brincou mesmo com o nosso sentimento. Não gostei do que ela fez. Não posso falar que é spoiler. O final foi bonito mesmo. O funeral, os irmãos se despedindo. Já acho que... Olha, olha o spoiler, amiga, nesse comentário. Saudade dessa série. Quero reler em algum momento. Quem sabe no futuro nós relemos e comentamos juntos, né? Quem sabe o Mikael não reler? Eu esqueci daí. Eu esqueci daí. Não quero, não tem que ter isso. Não vou ler essa saga. Bola pra frente. A Natália de Oliveira comentou no vídeo de ambientação. Fundo genérico. Um vídeo que a gente gravou sobre fundos genéricos. Olá! Amo muito o canal de vocês. Tá chegando tanta gente nova nesse canal. Tá, tô tão feliz. Ah, que maravilha. O YouTube está indicando nossos vídeos. É. Depois de dois anos tem que indicar um pouquinho mais mesmo, né? A cada vídeo que assisto é um empurra para ler mais. Ô, a gente tá cumprindo nossas propostas, nossas ideias com esse canal. Pô, eu quero que todo mundo leia muito mesmo, né? A ideia é justamente que vai ler cada dia mais coisas. Estou passando por um incômodo, pois estou na página 80 e o autor nem quer descrever o básico da protagonista. Não sei qual que é o livro que ela tá lendo. Voltei a ler há um ano, mas mesmo assim me sinto muito incomodada com esse tipo de coisa. E vem essa resposta se eu perguntei que livro que é... Beijos! Vocês são maravilhosos. Beijo pra você também. É, deixa eu ver aqui. Que livro é esse que você tá lendo? Ela perguntou. Ela falou assim, ah, que legal você responder. A gente responde todo mundo. Demora, às vezes eu demoro pra responder, mas responde todo mundo. Sim, lembrei do Tartarugas até lá embaixo. Eu fiquei surpresa, porque... Eu não li ainda, eu tenho, mas não li. Se alguém tiver que quiser ler comigo, tá, me chamei. Tá muito tempo no instante. Ele fala sobre toque. E eu acho que pelo fato de falar sobre toque, eu imagino que ele deve ser um livro, assim... Devia ter um tanto de detalhes pra poder descrever isso. Né, 80 páginas não falou nada, a não ser que ele vai desenvolver mais. Não sei, porque eu não li, eu tô supondo. Mas é bom saber disso. Por isso que eu gosto da opinião de vocês. É bom saber que quando eu pegar pra ler, já vou ficar um pouco mais esperta. Mas se já tiver melhorado a leitura, conta aí pra gente, se depois ele entrou em mais detalhes. O Arthur Batista comentou no meu vídeo de A Guerra Que Salvou a Minha Vida. O comentário dele é curto, mas eu vou ler porque eu gostei. Tentando ler todas as suas recomendações e não recomendações também. Tá ferrado. Apaixonante. Obrigada pelo incentivo à leitura. Bem, se você está propício a ler até as que eu não recomendei, vamos dizer que você está certo. Porque o que eu não gostei, você pode gostar. E é o que eu falo pro Arthur e pra todos. E é o que eu vou falar nas resenhas que está pra sair, nas resenhas negativas que eu fiz. Eu não gostei, mas vocês podem gostar. E a gente vem aqui e dá a opinião nossa, né? Mas fica a critério de vocês decidirem se vai ler ou não. Né, Micael? Né, nós dois mesmo somos uma experiência viva de que nós um gosta e o outro não gosta. Então, depois volte Arthur e conta pra gente se os livros que eu não gostei e você gostou, tá? Pode vir discordar, pode expor opiniões que a gente conversa de boa, tá? É isso que eu gosto, gente. É isso que eu quero de vocês. Discernimento pra receber nossa opinião, mas ainda assim não perder a vontade de vocês de ler. O processo de aprendizagem com a leitura não termina na hora que você termina um livro que você lê. Termina na hora que você reflete sobre aquilo que você faz uma crítica. A gente não é obrigado a aceitar tudo da forma como que está no livro. E da mesma forma que você não é obrigado a aceitar tudo que está escrito em um livro, mesmo que esse livro seja um clássico, né? Da mesma forma que acontece isso aqui com a gente. Você não precisa concordar com a gente. Você só precisa ter respeito e aceitar as nossas opiniões. Por quê? Às vezes a gente vem falar da premissa, aí você aceita a premissa. Já aconteceu comigo. Por isso que eu tô falando. Quando eu vejo vídeos, as outras pessoas falam. Você vai ser minha premissa, é tão legal. Mas aí a pessoa não gostou disso. Eu já risquei de colocar na lista. Eu vou colocar mesmo assim porque eu quero ler por essa premissa. Aí fica por minha conta. No vídeo de lidos no mês, de algum mês aí, a Cintia Júlia disse. Queria ver a Glaucia lendo os Hot só por lendo. Mas eu também. Por isso, por isso, indiquem aqui no potinho pra ela. Já que ela faz a mesma coisa comigo com a Lua Nova. Indiquem aqui os livros Hot pra Glaucia ler. Mas indiquem tipo assim de 10, 15 livros. Quando a Glaucia for ler, eu quero ler perto dela. Porque ela faz cada cara. Não, é muito melhor que essa aqui. É muito melhor. E depois eu quero assistir a adaptação se tiver. Indiquem por favor, eu vou assistir com a Glaucia a adaptação. Eu só não vou reclamar, tô fazendo uma campanha pra Lua Nova. Apesar de que eu disse que ia reduzir um pouco, né? Porque eu tô com dó. Mas eu faço umas campanhas pra mim que ela lê os livros também. Então eu vou ficar quieto. Pode dedicar, tá? É bom mesmo. A Franciele dos Santos comentou no meu vídeo de Cinder. Não sou muito de comentar aqui no YouTube, mas não podia deixar de elogiar a abertura desse vídeo. Ficou demais. Sapatinho vermelho lá. Pra quem quer ver esse vídeo, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês verem a abertura. E Franciele, comente mais. Vocês que estão nos assistindo e têm vergonha de comentar, não tenho vergonha. Comente. Não tem vergonha. Comentem bastante em vários vídeos, porque a gente vai ler no vídeo pro futuro. Quando a gente for vir responder em comentários de novo. A Henrique de Cavalcante comentou. Eu não sei se eu devo ficar triste ou feliz com o comentário dela. A Glau representa a expectativa de leitora que quer me tornar. Exemplo! O de Rupo Celular é isso mesmo. Já o Mikael é a realidade de como eu sou. Eu tô rindo, mas eu tô triste. Tá rico, tá chorando por dentro. Ou seja, quantos livros você já leu, Assemi? Eu já tô indo pro quarto já. Mas a cara, você tem dois concluídos. Se você contar os dois que eu tô lendo. Um já dá pra considerar um concluído. E o outro, não. Não. Se você juntar os dois, dá um. Não, não. Quando você não terminar a última página, estamos finalizando a gravação no final do mês. Dá tempo de ler mais três ainda pra cumprir minha meta aqui. Tudo bem que esse vídeo vai demorar um pouco pra sair. Mas ele tinha prometido sete livros no vídeo de lidos do mês passado. Pela primeira vez ele quebrou. Geralmente ele se esforça. Na Book Tag Heir, a Priscila Moura comentou. Eu tô feliz porque a Priscila Moura está maratonando alguns vídeos antigos. Eu amo quando vocês maratonam vídeos antigos. Apesar de eu ter vergonha, né, de qualidade. Tem alguns vídeos que eu pareço uma robozinha falando. Mas eu gosto, sabe? Às vezes vocês assistem, só curte. Mas se vocês comentarem, tá? Eu agradeço. E ela comentou na Book Tag Heir. Não é antigo, mas eu comentei porque eu vi que ela comentou em vídeos antigos, tá? Falou assim. Eu amo escrever comentários em livros. Acho divertido para quando eu for reler ou emprestar para alguém. E o Miquel comentamos, né, agora há pouco. Que algumas pessoas não gostam, né? Acham que comentar ou você grifar com marcar texto, né? Está denegrindo o livro. Inclusive o Miquel marcou. Qualquer livro que você marcou com marcar texto, aquele ali da Faro que ele está lendo. Eles acham que ele fez uma marcação. Mas é porque eu vou usar aquela frase como legenda miniatura do vídeo. Mas eu acho legal. Eu acho que para quem não tem costume, realmente é difícil você colocar na cabeça, escrever em um livro. Mas depois que você escreve a primeira vez, você se liberta. Os livros, eles vão bailar com o tempo. Eles vão ficar feio. Não adianta ficar... A Bruna Pelegrini comentou, todo vídeo de leituras vejo a Glau mostrando 20 livros. E aí penso que ela já leu 100 livros. Aí ela vai lá e fala que só leu 20 livros no ano todo e eu fico tipo Manny da Nazaré. Ou do Dom Travolta. Vamos explicar para o pessoal. Eu expliquei para ela, mas vamos explicar. Acho que mais gente deve ter essas coisas. Para todo mundo. Às vezes as pessoas estão chegando aqui agora. Todo vídeo a gente gava como se você viesse aqui com a gente há muito tempo. É. Não dá para ficar com todo vídeo. Oi gente, eu sou o Micael aqui do canal Alegria Literária. Eu tenho 21 anos. Eu sou formado em isso daqui. Não dá gente. Pelo amor de Deus. Eu detesto essa... As aberturas repetitivas. Realmente é cansativo. Você fica apresentando as mesmas coisas em todos os vídeos. Por isso até que ele colocou o nosso nome aqui para não ficar chato. Já ouviu o Bule de Ravel? Fica igualzinho. Fica ali o Sinato. Enfim. Ele não tem 21 anos, tá? Ele tem 27 anos. Bem, vamos explicar. A bateria está acabando. Ixi, então ele vai ter que encerrar. Quando eu falo para vocês que eu li dois livros da meta, por exemplo. Eu me refiro a meta que eu fiz no início do ano de 51 livros. E quando eu falo para vocês que eu li 17 livros, foi o que aconteceu no último vídeo. Eu li 17, mas desses 17, dois é da meta. Ou seja, eu li dois livros da meta de 51 do início do ano. E 15 livros eu li por fora. Vocês entenderam? Esse é um exemplo. Quando eu falo quantidade da meta e da quantidade do livro que eu separei para ler durante o ano todo. A meta da Glaucia pode ter 50 livros e ela lê 200, mas não ter cumprido a meta porque ele leu apenas 40 livros da meta. Faltou 10. Exatamente. Entendido? Acho que está claro. O Herbert comentou. O Mikael não gosta, mas eu adoro um vídeo longo desse. Eu vou dar para você editar, Herbert. Os vlogs que saem curtos ou os vídeos que tem pouca indicação, a culpa é unicamente do Mikael. Porque eu falo, Mikael, vamos trazer mais indicações. Mikael, vamos gravar mais para o vlog. Mas ele fica com essa. Porque o vídeo está muito longo. Ele não gosta de editar vídeo longo. Eu não gosto de editar, mas não gosto de assistir. Porque é muito, muito longo, muito, muito, muito longo. Eu acho que, não sei. Depende. Tem que ser um vídeo muito interativo. Talvez a gente não consiga passar isso. Mas a gente tenta fazer de forma interativa. Mas, enfim, está a culpa dele. Puxa a orelha dele. Jéssica Guerra disse, 17 livros no mês. Tô passadíssima. Eu também fico. Ela me contou? Não, que eu leio 17 é você. Ah. Eu sei que muita gente ficou impressionada por eu ter lido 17. Mas, eu não sei. Se vocês prestaram atenção no começo do vídeo que eu falei. No mínimo, três livros eu vinha lendo há vários meses. Madame Varie mesmo, eu estava lendo três meses. Não importa. O T. Lander e... Outro que eu mostrei lá fazia dois meses. Então, eu concluí naquele mês. Por isso que ficou alto. Mas fique ligado nesse detalhe, tá? Porque, por exemplo, quando eu mostrar um livro do tamanho do Conde Monte Cristo, Provavelmente, eu não li ele inteiro no mês. Vai, me comentar esse e mais um meu pra poder finalizar esse daqui. Comentar um de um vídeo que saiu recente. Que saiu no desafio da primeira frase. A Débora Jagger respondeu. O Mikael assumindo que roubou é o máximo. Tá bem, né? Não, eu tento ser uma pessoa assim, ruim. Ser aquele monstro, né? Mas, no fundo, no fundo... Mas, gente, esses autores não me pegaram com essas frases, não. Na próxima, printa a página e lê no celular. Pra não roubar. Tipo assim, se você printar a página ou tirar foto... Ela não vai ver. É, o livro. Boa ideia. É, mas deixa fotinho pra vocês, né? Foi uma péssima ideia. Vou ser honesto. Senão eu dormiria com a consciência tranquila. Se eu durmo, até com a barriga cheia. Como é que eu não vou dormir, cara? Você vai ter pesadelo mesmo, vai ter me enganado. Mas, assim, eu ia ficar com pena a consciência. Não seria justo. A Karla Ovidi te disse. Vim aqui apenas para dizer que a Glaucia devia aprender a falar russo. Leva muito jeito. Isso aqui foi um vídeo, nossa, quanto comentário, de leitura de junho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco o Mikael vai vir aqui no vídeo e falar... Glaucia russo. É, Glaucia. Leva jeito. Não vou mais vir nesse canal mostrar meus dotes linguísticos para vocês. Sei que vocês ficam impressionados com a minha capacidade linguística. Eu vou treinar mais meus japoneses por aí, outras linguagens aí, eu vou treinar. A gente tá te dando pra isso. Nos coreanos tá bonitinho, já tô aprendendo bem. Vou treinar. Gozame da... Vamos lá acabar esse vídeo, tá saindo merda aqui já. Tá enorme isso aqui. É, a gente gravou mais dessa vez. Pois é, você ficou montando parado. Pra quem gosta de livro grande, vídeo grande, aí ó, tá aí ó. Engula isso. Vocês querem mais vídeos da gente respondendo comentários de vocês? Então respondam cada vez mais, tá? Não somente nesse vídeo. Eu sei que vocês vão comentar, mas enquanto mais vídeos vocês responderem, mais a gente... Vem aqui. É isso aí. Tá? Pode pôr textão, a gente ama ler textão. E se vocês gostarem, continuar gostando, a gente gravar mais. Agora se esse vídeo tiver menos realização que o outro, não é gravar mais não. Agora ficando louco. É isso aí, galera. É isso aí. Valeu. Vou deixar o link... Calma. Opa, que link do quê? Não estamos vendendo livro aqui, pô. Eu vou deixar o link aqui pra nos ajudar. Se tiver alguma coisa que vocês se interesse... Algum livro. Ou quando vocês for comprar também, não precisa ser agora. Nossa, tem aqui os dois trouxas lá. Deixa eu comprar pelo link deles. Compre no nosso link. Nos sigam nas redes sociais também pra vocês nos seguirem. Porque lá, de vez em quando eu posto o Miquel dormindo, quando ele ia estar lendo, tá? Eu postei duas vezes. Uma vez ele não viu. Você acha bonitíssimo? Eu vou postar você qualquer hora dormindo, você vai ver. Mas eu sou feia. Eu durmo assim, ó. Gente, quem me olha aqui, pessoal, vai achar que eu sou uma maravilha. A Bela dorme assim, né? Então você dorme assim. Eu dormo assim? Não, não. Coloca um pouco mais de perto. O pessoal viu no Instagram duas vezes que eu postei você dormindo. Você dorme bonitinho? Ah, dorme bonitinho? Dorme. É o ângulo da foto. O ângulo, às vezes, está a foto. E é isso, gente. Aguardo vocês pra responder o que nós respondemos aqui. Nossa, que difícil. Responder os comentários que nós respondemos de vocês. Depois a gente podia gravar um vídeo respondendo comentários dos vídeos, respondendo comentários dos inscritos. Aí depois a gente gravar um vídeo respondendo comentários dos vídeos, respondendo comentários dos vídeos, respondendo comentários dos inscritos. E assim, ia. Fala aquelas fotos que marca no Instagram lá. Marque pessoas que você admira. Vai cada um marcando outro, marcando outras vezes, vai ficando pequenininho. Eu nunca compartilho aquilo. Eu nunca. O pessoal me marca, eu olho assim e falo assim. Qual que é o sentido disso? O Miquel não compartilha nem o que eu marco ele. Não. Eu fico no vácuo sozinha. Ai, começamos a lavar os fãs aqui. Eu marco ele que faz coisa no Instagram. Não. Eu estou há um mês praticamente sem quase abrir o Instagram pra nada. Então por que você quer que as pessoas te seguem se você não posta nada? Eu posto. É que eu dei um tempo no Instagram. Eu tava, eu voltei já com o Instagram saturado. Se eles dizem a minha foto, tem que eu postei lá. Enfim. É isso. Vamos lá. Acabou esse vídeo, vai. Falou! Falou!